Abusado para sempre, para sempre, para sempre eu ficarei Totalmente transtornado para sempre, para sempre eu ficarei Eu estou perdendo a minha consciência Eu estou perdendo o meu autocontrole Eu estou perdendo a minha dignidade Eu estou perdendo a minha vida e a minha família A culpa é de quem me molestou Contudo Deus tem uma cruz de amor Para mim, para minha liberdade